A epiranha prepara a bunda pra escutar a arte do bailão É o 900 porra e o Gui Marques canalhão Eu não penso mais em você Hoje eu tô mais pra frente Não tem mais eu e você Não existe mais a gente Tchau, não te quero mais Vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no bairro Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, não te quero mais Vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no bairro Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, não te quero mais Vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no bairro Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau Tchau, não, 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 900 porra E o Gui Marques canalhão Tchau, não, não, 900 porra E o Gui Marques canalhão E aí, 900 porra 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 Eu não penso mais em você Hoje eu tô mais pra frente Não tem mais eu e você, não existe mais a gente Tchau, não te quero mais, vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no bairro Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, não te quero mais, vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no bairro Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, não te quero mais, vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no bairro Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, é pirão, é prepara na bunda Vai escutar a arte do bailão É o novecentos, porra E o Gui Marques, canalhão É o novecentos, porra E o Gui Marques, canalhão E aí, novecentos Nove, zero, zero, ei E aí, novecentos E aí, novecentos